E aí seus zoeiros, beleza? Matheus do Mr.ZoeiroGamer começando mais um videozinho top aqui pra vocês galera E hoje pessoal, tamo aqui com ele de novo, nosso ilustre, nosso incrível e amado Fortnite, não é mesmo? Galera, e no video de hoje, eu trouxe pra vocês mais alguns avisos e observações, por assim se dizer Porque o que que tá acontecendo na nossa grande comunidade de Fortnite? A Epic Games lançou, foi semana passada, um boletim falando que a onda de banimento está chegando E realmente, como isso funciona? Se você pratica o ato de jogar dupla em solo, como vocês estão vendo aí no video passar e atrás Cara, a chance de você ser banido é muito, 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 muito grande Porque o que que tá acontecendo? Várias pessoas tão pegando um amigo, dão um join ao mesmo tempo, caem na mesma partida, combinam um lugar para se encontrar E aí, por sua vez, elas pegam e acabam fazendo uma dupla no solo Eu já encontrei diversos casos assim Esse que passou aí ao fundo, como vocês puderam ver, eu consegui eliminar os dois Porém, aí as pessoas estão se perguntando Ah, mas é uma pessoa só que vai me denunciar, é uma pessoa só que vai me denunciar Esse é o problema, esse uma pessoa só que vai te denunciar Atualmente, tem um grupo no Facebook chamado Fortnite Brasil E o pessoal tá postando muito lá, até porque isso é errado E eu apoio sim denunciar quem tá fazendo isso Então o pessoal tá postando toda vez, cada vez mais lá Duplas que praticam duplas no solo Eles estão postando o nome das pessoas lá E isso, todos os 5 mil membros do grupo Acabam fazendo algumas denúncias sobre essas pessoas Ou seja, a chance de você que pratica esse ato tomar ban Subiu de 5% pra 99,9%, entendeu? Então tomem muito cuidado ao fazer isso Já pensou você que compra a skin aí assiduamente Você que tem skin lendária, skin épica Você que tem todo tipo de skin Já pensou tomar ban de forma besta Por você simplesmente praticar um ato de querer roubar no jogo Querer fazer dupla no solo Além de ser uma coisa muito feia e desprezível Ainda é cara de pau, né? Porque isso só prova que a pessoa que pratica esse ato Não tem capacidade pra ganhar uma solo sozinha mesmo Então galera, isso é uma das coisas que mais tá acontecendo atualmente No nosso Fortnite, cara E você pode ver, vira e mexe Você vai encontrar uma partida com alguém que esteja fazendo essas duplas Você vai encontrar um babaca Que tá fazendo isso E esse é o problema da nossa sociedade, gente Como a gente tá sempre propício a sempre roubar, digamos assim Então todo mundo tá achando uma forma de fraudar o jogo No caso, essa seria a nossa forma de fazer uma fraude Não é só a BR que tá fazendo isso Não, na gringa tem muito, muito, muitas pessoas fazendo isso Muitas mesmo E era mais esse aviso que eu precisava dar pra vocês também Tem a questão de não praticar glitch no jogo, cara Eu sei que por mais que saiu aí Um glitch de você ficar embaixo da terra De você conseguir, sabe? Ganhar o jogo estando embaixo da terra Não sei se vocês conhecem Se não conhecem, melhor ainda Não vá atrás pra conhecer Porque não vale a pena Você vai acabar sendo muito prejudicado com isso Então não vá atrás E temos também O famoso glitch do V-Bucks Ah, mas o que que é isso, Matheus? Glitch do V-Bucks Claro que a essa altura do campeonato Todos vocês conhecem glitch pra conseguir V-Bucks grátis, né? Dá enter aqui Tira da página dali Reinicia o play Desativa a internet E barará Que eu não gosto de entrar nesses acasos Galera, não façam isso por hipótese alguma Hipótese alguma Porque tá caindo nas credenciais da Epic Games Todos aqueles que compram V-Bucks E todos aqueles que compram de forma furtada V-Bucks, entendeu? Então elas tem todo um controle E pode ter certeza Você que tá fazendo isso Mais cedo ou mais tarde Você vai cair na malha fina da Epic Games, cara Então não compensa mesmo você fazer isso, beleza? Ah, Matheus E quanto à questão de sites que estão dando V-Bucks grátis? Cara Não viaja Isso não existe V-Bucks grátis não existe Ninguém vai simplesmente chegar e falar Toma 5 mil V-Bucks aqui pra você Não Essa é a maneira mais fácil Que o pessoal tá achando de roubar o pessoal Que os ladrões estão achando de roubar a nossa comunidade Que gosta do jogo Fortnite, entende? Então eu imploro pra vocês Viu o site de V-Bucks grátis? Não caia nessa, cara Não caia porque É vacilo Muito, muito, muito vacilo mesmo Se você tá fazendo isso Além de você tá auxiliando Com Acaso perder sua conta Você ainda tá auxiliando o crime, entende? Então não existe Grava isso Não existe site que dá V-Bucks pra senhor ninguém Entendido? Isso estando na mente de vocês Claro E pontual Que não existe site que dá V-Bucks pra ninguém Podemos voltar a falar do nosso tema Já no segundo ponto Que eu quero demonstrar pra vocês É falar sobre o lançamento Do Salve o Mundo grátis pra todo mundo Exato O Salve o Mundo vai sair de graça pra todo mundo? Vai sim Como a Epic prometeu Porém Ele vai tá saindo aí na segunda Segundo boate do Reddit Ele vai tá saindo aí No meio da Da quinta Sanson Da quinta temporada do jogo Que vai tá rodando aí Mais ou menos perto de agosto Que será oficialmente O lançamento pra celular Correto? Então se o lançamento pra celular Vai sair nessa data Por que que eles não podem, né? Abrir essa exceção De pegar e E liberar o Salve o Mundo Pra todo mundo Entendeu? Então a possível data Pro Salve o Mundo ficar grátis É agosto Beleza? Tendo isso em mente Então galera Esse foi um vídeo mais rápido Foi um vídeo mais Que eu trouxe Como aviso Aqui pra vocês Entende? Mas pra vocês Não acabarem Se dando mal Compreende? Porque Acaba sendo até chato Você pegar e Ter todo A gente que joga Ter todo custo Assim pra poder jogar Pra poder sair bem E do nada Vem uma dupla Mal intencionada Pega E tira toda A nossa credibilidade Do jogo Entende? Acaba sendo uma coisa Maçante Acaba sendo uma coisa Injoativa Então não façam Nada disso que eu falei E sua conta Vai ficar tudo bem Ok? Galera Não esqueça de deixar Seu like Se inscrever Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum dos nossos vídeos Mister Zueiro Se despede por aqui Lembrando a todos vocês Que sexta-feira Vai ter live aqui no canal Valendo um gift card Da PSN De 100 reais Então é isso Pessoal Forte beijo Abraço Valeu E fui Tchau Tchau Tchau